Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo, e eu tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. E eu tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. E eu tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Apocalíxito, fara queimbrotudo, e a dinho faro. Arnaítau, fara, índio, e taná na massa. Dizia, salíma, vavô. Mígna, viandante, tam na diamante. Voa uma, tá a canhá-la-carno, e famineiro, e ao navado. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. E eu tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. E eu tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim, a chãozuma, e se que nem se viu a sassanhá-lo, e tô ampeza, anjão caizá-lo, a tirá-lo. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Vá da cá, Fiambena. Arrainau, minha lastenaim. Vá daser-la, meu e me diz até mim, a está grande bênção, é покia para a sassómura, um pouco mais já é caro até engordrar toda a chezinha e bióνοa, meditar a sincera, e depois, empadrar nos reflectedos mesmos. Quero assim, como é só conselmo, mundo vai continuar na sessão e lembrá assim, eu permanecer dos seminários, Então, vamos lá. Se quer dizer este, dizemos que a gente não gosta de um grande prazo de uma das as 3 horas, mas qualquer outra coisa, é a gente pode pensar em uma casa. O que é isso? Amém. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Isso não é um erro de Deus. A partir de 4 anos, ou não é um bolo, mas ele não é um problema. Porque ele é muito grave. E se vê no arrabe com o Pasque, ele não fica muito bom. Ele não fazemos uma coisa, mas não fazemos o que é o que é o trabalho. Ele não fazemos uma coisa. Mas ele não fazemos a gente. E ele não fazemos a gente. Mas ele não fazemos a gente. Mas ele não fazemos a gente. o que você achou de Deus? Por isso, você vai te dizer o que você achou de Deus? O que você achou de Deus? Você achou que o Pásco você achou que você achou tudo isso. Então, eu vou te dizer e eu vou te dizer que você achou mesmo que você achou que o Pásco é o Pásco. não é que eu as pessoas que estavam passando, se o que eu não vou fazer. Mas, Jesus, eu não posso falar assim, não é que eu não vou falar. Não é que eu não posso falar, eu não sei, mas. Mas a gente me deu para o Pasque de 2024, nos dias se tornou a um grande. Não é isso, não é isso, mas eu não estou aqui, eu não estou aqui, mas eu não tenho mais uma coisa que eu não estou lá, isso é mais eu não estou. Mas eu tenho mais eu não tenho mais eu não tenho mais eu não, Uma quantidade de transport de pessoas, ou seja, se mantém à 20 minutos. E a maioria da área do somente a todos nós, que nós nos níveis recrutam de PASCA de 2018. Nós nos comunicamos também a pesquisa para o país. Nós nos comem-se refletirmos também nos nossos colegas. Nós nos chamamos de PASCA para a partir de 19 horas. E mais ainda podemos ficarmos no Brasil. Então, no Brasil você consegue se pensar que nós somos a propriedade, onde o povo frится na vigo fazemos dasанию. Que a´sa coloca nos lugaresадíais direi três ministros à TROY. ministra rice e o seguro O que é isso? Quero dizer, o que há, O que é isso? não se guiar se você viu a minha mãe por um seguro para ele o que não conseguiu aquele filho ou se derrubar o Almeida. E aí dizem o que? Para mais o que são Canto é o que é o Senhor Jesus? Ele não esqueça de se fazer isso, porque não é o Senhor Jesus? Ele não esqueça de se fazer isso. Ele não esqueça de se fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. O que você está falando é importante. A menha, você não está falando muito de mim. A menha é como dizer que isso vai ser feito? A menha é que tem uma vida muito boa. A gente deve ter uma vida muito grande na Terra. Amém. 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 A gente só sabe que tem uma boa.... A gente só sabe que nós temos... Mas as pessoas de soja que a gente vivemos... Mas他們 não pode ficar mais fácil. Olha isso, não é só assim... que a gente não pode fazer com ação. A gente pode fazer com ação. A gente pode fazer com ação. A gente pode fazer com ação e ação. A gente pode pegar ação na questão de um trabalho de Jesus Cristo. Você está no meu lugar e quando você está aqui no bote, você se vê no bote, não se vê. A casa é uma vana. Você está no bote, no bote, não se vê no bote, no bote. A casa é uma conversa que você não vai viver no bote. Com certeza que você está aqui no bote, na rua. A escritura, a gente não usa a palavra de rastro. A escritura é uma luz que é clara e vermelha. A história de rastro. A gente vai entender a gente baseada. A gente vailings o que ela não vai saber. A gente vai ver isso. A gente vaiá-la e já faz isso. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso. A gente vai ver aquilo antes. A gente vai ver. mais eu vou dizer, se eu não sei como Bikik não foi feito, eu não sei como ele foi virado, falou que é esse tipo de coisa, mas ela não foi a diferença, mas ela não foi fazer isso, mas ela não estava permitindo. Ela não thenou muito, mas ela não era capaz. E eu gostaria que está a certeza Eu já tenho que viver uma nova vida. Eu já tenho que viver uma vida. Eu tenho que viver e viver. Eu já tenho que viver. Não há nada, não há nada para me fazer isso. Você vê que esse dinheiro nunca da demanda, não há nada, não há nada, há nada para mim e ter nada. E então, todo mundo. Se a gente não sabe o que acontece, ou seja, teve um problema de alas pessoas. E agora ele se interna? E então, não, não o próprio, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que eles são capazes de, Não é o problema. Eu te falo assim. Eu te fiz um pouco. Porque eu sei que está na vontade. Mas eu não sei se você não vai. Eu não sei se você tem que se você está na vontade. Não há nenhum tempo. Quando você não fala, ele não tem o medo. Então, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui, e você vai fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui? Você pode fazer isso aqui. Eles falam com os pais. Eles falam com ação dos pais. Os pais disseram que eles estão descalando. Os seus filhos são muito mais saudáveis. Os seus filhos estão fazendo na sua vida. Eu não sei se ela, não sei se ele. Eu estou dizendo que é uma vida de uma manhã e não soube. Ela é uma vida de uma manhã, ela é uma vida. Eu não sei se ele, quem ela é? Então eles não me falam sobre as lágrimas. Quando eles falam sobre a coragem, eles fazem uma vaga. Eles fazem algo e eles tiram. Eles fazem as marinas. Não tem mais uma coisa. Não vou dizer que o povo não vai falar, mas não vai falar, mas não vai falar, mas não vai falar. Eu não quero saber como é que vocês já estão! Eles estão me mantendo sempre, a gente tem que lidar com todos os dias. Aqui estão os filhos. A gente já conseguiu a uma das folhas que falam. Se não se torna o suficiente. A gente já conseguiu a uma deslizadação. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu a uma das folhas que falam. Porque tem uma coisa que a gente se vê que está com uma스를 familiar. Porque tem uma flancha. Nesse bairro não quero queira você não quiser. Aлекsemos suas mãos. O que a gente vê que está com essarantsa com a suaidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque o franco é açúcar gelam, que é sofrimento também. Nós moramos à esconderias, isso é uma conquista aqui. Nós moramos e assim o esquizante eu. Nós moramos em franceses, o fenil, uma lamp. O arido, é uma fila de luz. Nós temos aqui, aqui, as limpezes, não tem uma limpeza, que não tem uma limpeza, mas uma limpeza não tem um limpeza, mas não tem uma limpeza. É isso que ela já faz para fazer, mas ainda tem fim da luz e perda que a luz a luz e a luz e a luz de uma a luz, que a luz de uma luz. Além disso, podemos fazer a luz de uma luz e a luz de uma luz. Então, é tão importante o recognize-lo, a luz de uma luz e a luz de uma luz, Ou seja, nasceram um filho, humilhante de uma mãe, não seja um filho milhante a mãe. O que é aquilo que é um filho? Uma mãe chegada com a mãe. Não se riquei. Ou seja, você quer dizer para a mãe. e a gente ch Stevenson massacsoft. Você acaba na noite testedado para a gente? A gente não foi o que ela falha sobre isso que responde. Você estrutura de pessoas hoje a dia, mas nunca sei senão. Aqui �? Aqui você vê? Quem quer fazer um olho na fortuna? Quem quer fazer o olho na minha vida? A gente não tem que fazer. se colocar em uma bíblia, como a gente que está aqui, se referir em uma bíblia, e é muito importante. Nós temos uma bíblia de todos os anos. Ficamos no mundo, se torne a ramassiça, se torne a ramassiça, se torne a ramassiça e não se torne a riqueza. Se torne a riqueza e não é uma bíblia. Se inscrever no canal e ativar as redes sociais para fazer mais um video. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente sempre me viu no fruto de hoje, a gente se envolveu, isso tudo é bom, se não é o primero? Se você diz que não lhe diz, se não se fece, Má tu ganyulana kreya Má iratena na kiel sen Azam tenupa Na yinna na yinna diploma Na yinna na yinna Fark paisa na 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 no Na yinna na yinna Furnayta si Sabacha Aradratenemnifchan no Aradzimmana nan pa Zabana sinfagilo no Te anonofu na yadi Te idunam rinza yadi Te anonofu na yinna na yadi Aradratenemnifchan no Echini na Máinna 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 Agora, eu falo, a partir de uma forma de uma crise que o que é a gente faça, se reaclarão, se reaclarão, se reaclarão, se reaclarão, se reaclarão, se reaclarão, se reaclarão. Seus seus filhos, eles se reaclaram, eles também estão sendo usados, eles estão sendo usados em uma língua. Agora, eles estão sendo usados. da imagem e dire que eles não chegam mas e não é que eles não chegam A imagem agora eles não chegam na imagem na imagem na imagem você viu a imagem na imagem na imagem na imagem na imagem na imagem Não costumam para que seja vencedor Eles na igreja Sim tudo bem Quem dá uma balança Eles não gostam da vida que não tem isso. A vida seria um homem que ele houva. Se tiver isso a ser um homem que não era uma pessoa livre. A pessoa que atinge seu homem que não era uma pessoa livre. Ele não achava mais um homem que era uma pessoa livre. Você era assim mais uma pessoa livre. E lá! Então, isso é um homem que nós vocês políticos, vence na parte da lei, para começar a ser emigual, o que é isso é a mazaga, a gente quer ver a unidade que eu acho, a gente quer dizer algo que é que a gente quer dizer. Para que o ambiente não chegar no meio de uma forma, a gente quer dizer, eu te posso. Eu gosto de que faça mesmo que você possa fazer isso e me faz. Eu te quero deixar o teu pecado mesmo, mas eu te pedi. Eu te pedi, porque não se torna o meu pedazo. Eu te pedi a gente. Eu te pedi a gente para lhe você. Aí eu te pedi a gente. Agora eu te pedi a gente. Eu te pedi, eu te pedi. Eu te pedi, eu te pedi. Eu te pedi a gente. Eu te pedi. Eu te pedi. Então a gente se comunica com as melhores. A gente não vê demas como eu. Hemos um valor no mesmo envio lá ver ou majeira. Mas isso não é um problema vale regulou. É este bem? Se a gente que não se faz a sua vida, se a gente que não se faz a sua vida por cada dia. Nós não somos censos ignorar a lei. Se a gente que não se faz a sua vida, se diz a minha vida, se diz o que a minha vida, Não é uma desmajeção, não é uma desmajeção. Você também está fazendo isso. Não é uma coisa... Você tem uma indústria, você tem uma amenda. Isso é uma questão que eu tenho. Isso é uma amenda que você diz. Isso é uma contração. Eu vou dizer que você está em uma amenda. Você vai me lembrar de uma amenda. Você vai me dar um novo ano. Não, 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 não. Para isso não é juro, eu não sei se o que acontece. Mas não deve ser, que a gente não pode não era de rar. qualificar." Quem faz ele ficar"? Quem minha vida? Qualificar o bondo? Ou qualificar que ouviu esse Egito? Quem muda cada vez supporting a marcha seu reverso? Ou quem não escreva, por que eu floppoo deixa assim? Quem tem camparei com esse ex Legado? Se ele ficar clic em pleino, pelo nosso��so se ele Eu não sei se falar que o movimento dessa grande forma, mas o que tem? Mas se reforçar. Aí você pode fazer isso? Então, não é isso. Então, quando você faz isso, você pode fazer isso? Quando você diz que você faz isso, você não quer dizer, você faz isso? Porque você não quer dizer isso. qualquer jeito, c'est-ce que tinha que fazer? As vezes eu te sorprenderia que duas vezes que escutam-se são todos os artistas, e que você deve ter que ouvir nada disso pois não tem de novo. mas se eles não pudessem publicar, enquanto eu estava no dia antes, então, no ano de 2020, eles foram publicadas, então, eles não pudessem publicar, como eu estava feito, mas ele estava criando um evangelista, georgian georgian não falta ied em carni mas um bichadinho é oка é nós querendo que a gente apa que a gente a gente ronza e a gente nós por isso a gente diz que tem essa O que seus teus derrществos estão tentando, mas você não tem que ter uma demanda. tokens lつíduos e os carregos, goo, muito mais fracas. Mas você não pode ter uma demanda. Você não quer deixar isso? Você tem que ter um exibido, quem não vai passar, como o dia de hoje para a idade, para a idade indyente da idade. Quando o dia da idade, ele não conseguiu fazer isso aí. Eu tivemos a tidy e ter suaראia como uma rua fora para a primeira cidade, assim ela não tinha um bolo, estava sofrendo em piscina, se esqueça de se inscrever, se inscrever na campanha, de campanha, de milho e irmã. Ander wayndo comigo disse, Não se esqueça de se inscrever no canal, Mas não se esqueça de se inscrever, Mas não se esqueça de se inscrever, Não se esqueça de se inscrever com as notas de se inscrever, , não se esqueça de se inscrever. Quando nós estamos assistindo, cause essaと思adura infelizmente a contacting E console a uma bonha não só viago não participaram nem pra achar ou não se pegue pra ele vermos a se bumper éДo Eu posso fazer uma pesca conhecida em um mundo, mas também é importante. Eu posso fazer uma pesca, é uma pesca para a saúde, mas eu não posso fazer uma pesca, mas eu vou fazer um monte de pesca aqui. Eu posso fazer um monte de pesca em um monte de pesca, mas eu vou fazer um monte de pesca. Nós não estão comemorando os outros. Os outros que não estão comemorando os outros. É que não há por isso, eles falam. Eles falam que o povo não está acontecendo. Eles falam que não estão vendo os outros. Eles falam que não estão acontecendo. Você não é que não a o problema, é que só um produto suficiente pra que não quase não tiver muito dinheiro. Mas eu não entendi, eldo, um item em mim... Você samen com a o qual que fazia em mim. Não foi o que fazia em mim, não foi o que fazia em mim... Você não recebe a mais nada mais qualquer coisa. Ou não foi o que fazia em mim mesmo. é que nós nos convoscemos? Ele disse, Eu sou como, tem como um bom senhor? ele disse, ele disse, Ele disse que ele disse, ele disse que ele disse, ele disse, que nós disse, Mas ele não consegue fazer isso. Mas ele não consegue fazer isso. Isso é muito bom. E isso é muito bom. E aí, a gente... Quando você vive com uma vida, tem uma vida de um homem, Então, eles eles não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. 10 mil. 50 mil reais. Então, nós temos os homens. Nós temos os homens. E nós temos os homens. eu não tenho uma ideia dessa pessoa. Eu não tenho pensado que não é. Eu acho que um profeta está falando também. Mas o profeta está falando de quem é o que é. Se você for ativar este mundo, você não consegue ativar este mundo. Não tem mais do que você fique, mas às vezes que você se comece. Você responde, você deve. Você não consegue ativar o mundo, mas ainda não consegue ativar o mundo. Ele tem que ativar o mundo. uma pessoa que não sabe, aleluia. Mas isso vai estar dizendo que no povo não te faz, mas você não sabe o que não importa, porque você não sabe o que não pode ser tão bonita. É só que você deve ter um animado, você vai ter um lado. De a jeito nenhum, segundo tipo foi o que você pode fazer um animado, quando nós temos um animado, pois não há nós estamos aqui nos irmãos são eles vão falar não é ativo nós vamos falar assim eu quero ouviar nos homens que não é não é é não é mas não é como nós não ocorringe? Salude numa primeira pessoa ... Mi시면 disser que sua família é! Estão me dizer que seounha! Havia duas mulheres, podem ser furbiam지만... Olha só! Sentìm que tiverem as... defenders nos pais sexos, te sentem que vieram nas Excuse-leui, não era? Eles colocaram Everybody! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?